Emissão Foi em Ação 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 Emissão 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 Comnor Emissão 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 e de dúvidas, e isso fez que, depois, isso não fazia que se agrandir. Então, chegando ao colégio e ao licei, eu sempre tive esse manque de confiança em mim, e eu não conseguia ser uma mulher como os outros. Então, o que aconteceu dentro de mim, é que eu estava sempre triste. Na minha família, eu tive uma família muito amante, mas eu tive esse manque de amor em meu interior. Na minha família, eu me senti muito triste. Isso foi uma das minhas grandes decepções. Eu não fui ao trabalho por uma semana, porque eu não fazia que chorar. Para mim, isso me confirmou. Essa pessoa que eu era, essa pessoa que não tinha confiança em ela, isso me deu mais ainda mais me deu. E eu remetia toda a falta sobre mim. E eu ainda estava muito triste à dentro de mim, porque eu não tinha nada para me ajudar. Eu não tinha força. Profissionalmente, isso ia, mas eu não conseguia descrever um CDI. Então, eu ia de missão e de CDD em CDD, sem saber onde iria. Então, isso me deu ainda, no meu interior, des manques de confiança. Eu era uma pessoa remplida de manques de confiança e de dúvidas. Eu fui à estranger durante um ano. E antes de partir, eu encontrei um CDI. Eu comecei e não terminou. Porque eu, ainda mais uma vez, eu tive uma decepção. E ainda, eu estava ao trabalho. Eu pensava que eu tinha encontrado a minha voz. E eu esperava que o diretor me prende ao sério. E isso não foi o caso. Porque eu me pedi de me prender em CDI durante um tempo, antes que eu parto à estranger. Ele não me lhe fez. Então, isso me deu. E eu fiquei, ainda mais uma vez, muito triste. Quando eu tive essa enorme decepção amoura no mês de janvier, apenas um pouco depois das férias, eu me disse que eu não contei falar de meus problemas para um psicólogo que eu não conheço. Então, eu me lembro. Como assim, eu não sei como, o centro de apoio me apareceu na minha cabeça. E eu veni me senti no centro de apoio. E eu assisti na primeira reunião. E aí, eu me senti em confiança. E eu me senti em confiança. E eu veni, petit a petit, à chines de prière. Eu me conselho a chines de prière que estavam dedicadas à meu caso, ou que isso poderia me ajudar. Então, eu começei a veni, todos os mercredis, os vendredis e os jeudis. No começo, eu tinha o impressionante que tudo era para mim, que tudo o que os pastores ou os ouvintes diziam, era meu caso. Então eu me disse que tinha que eu prender minha vida em mão para que tudo o que saia de l'hôtel, eu o mette em prática, para que eu possa ter essa paz dentro de mim, porque eu não queria ser essa pessoa tão triste e que não sabia como sair. Eu participo ao Jeune de Daniel, e eu muito amei, porque para mim o Jeune de Daniel, é lá que eu comecei a me fortificar, tudo primeiro. Eu fazia des jeunes, des priores, e eu escutava, eu lisei muito a Bible. É lá que eu comecei a muito, muito ler a Bible, e a prender em conta todos os movimentos de comunicação que foram feitos no centro de acolha, seja o centro de acolha, ou a radio, ou a radio positiva. É lá que eu comecei a fortificar meu interior, tudo primeiro, em participando ao Jeune de Daniel. A Compagnie Israël, ela chegou ao momento que eu estava, eu pessoalmente, fazendo minha pesquisa e meu projeto de apartamento. E lá, isso me ajudou muito, para colocar meu todo no hotel, e me fortificou ainda mais, e me daria a Deus. E essa campanha, eu lhe attendia, porque eu já conhecia ela. E quando ela chegou, eu sabia que foi minha oportunidade de me lançar a 100% da minha pesquisa com Deus, e da minha confiança com Deus. Hoje, desde que eu cheguei no centro de acolha, eu sou uma pessoa completamente diferente. Eu tenho agora uma paz interior que eu não consigo explicar, porque eu sou feliz, que seja interiormente, ou ao trabalho, ou mesmo sentimentalmente. Eu não estou com alguém, eu sou celibataire, mas eu não me preocupo mais desse problema. Isso não é mais um problema, porque eu confio a Deus, e eu sei que o que a Deus confiou, ele dará uma resposta, que seja de sua vontade, e não da minha. Então, desse lado, eu sou mais ansiedade. Profissionalmente, eu sou em CDI desde o ano de octubre, então, há um ano, que eu sou em CDI. Tudo está bem. Eu consegui acheter meu apartamento, então, agora, eu sou mais forte. Não sei se é algo que eu não consigo explicar, mas eu sou totalmente diferente. e forte intérieuremente. O centro d'accueil, para mim, é como uma escola. É lá onde eu estou, toda a minha força, todas as questões, todas as questões que eu tinha, o centro d'accueil, a su e responder. E ele responde, porque há todos os motivos de comunicação, todos os motivos para poder encontrar uma resposta a essas questões, que seja espiritualmente, sentimentalmente ou ao trabalho. Então, é uma escola onde, para mim, eu posso encontrar tudo. que eu vou ver. Música é uma escola onde, eu vou ver. Eu vou ver. Eu vou ver. investir nesse projeto. Eu vou ver. Eu vou ver. Eu vou ver. Eu vou ver. uma solução. Esse problema que é considerado impossível, que não há solução. Há solução. Você não vai resistir. Você não vai desistir. Você não vai desistir. Você não vai desistir. Você não vai desistir. Como você tem ouvido o testo de sete pessoas. Remarquei como ela está antes. Remarquei como ela veio. Remarquei como ela veio. é devido. Depois que essa pessoa, ela veio agir sua foi. E nós nos invitamos, hoje, no samedi, no 20 octubre, a vir participar de sete reunions, para o que é impossível. Hoje, hoje, no samedi, no centro daquele universo, ele é o verbo. Para vocês receberem, e eu serei especialmente com vocês, às oito horas do dia, para participar de sete grandes chines de prié, para fazer tomber l'Emirai. Assim como a Bíblia nos ensina, que Josué, ia obter a palavra de Deus. e veja que o Emirai de Jericó, no passado, representava um problema impossível. Impossível aos homens. Mas Deus a obter, a Josué e a todos os vaianos, defende o tour sobre o Emirai. E os Emirai estão tombados. Os Emirai estão tombados através do foie. e os Votre foi, que vão decrocher a vitória do dia. Os Votre foi, que vão fazer as instâncias, as coisas, que não existem. que vão fazer muito atenção para ser testemunhagem. Esta pessoa, ela vê, fez a par. É na Pávoli, em São Pélimão, entre à la maison. É na Pávoli continuar, amener, inibir, cautivar, critica. Mas esta pessoa, ela vê presta decisão. Assim como vou, prenei votre decisão, porque se vou rester, chevo, leixoso, não vou passar o jeito, ele é necessário que vou prender hoje, hoje, sete decisões, e devinir participar de sete chaves de prier, em favor de educar o possível, e nos allons determinar, nosso centro daquém universal e si, em Guadeloupe, nosso siège nacional, no somo situer, o cinsa, mune vergan, catrevan de sete mil, e santo trantenefe, les abim, e no vos habitons, a venir participer, se vou deserrer meternam, vou poder nos apeler, zero santo catrevan dis, vantuit, trantroa, catrevan troa, nosso whatsapp, ele é a vôtre disposição, eu vou ler que vos écrivê, meternam, zero santo catrevan, diz, são conto sangue, césar, sua sangue, diz, que eles são, les problemas, considerer, impossível, dans votre vie, que eles são, les dificultés, que eles são, les mirais, que eles são, les problemas que vos haver, vous n'avez pas besoin d'écriver votre nom, écrivê, são plemã, les problèmes, écrivê, meternam, e vos allez nos envoyer, a mensagem, a testo, e nos allons, vou repondre, pétetre, vos êtes, querikã, que vos habiter, os abima, a pontapitra, vos êtes, alabasté, vos habiter, a ânsi, mertran, o mula, a São François, vos habiter, o goze, é peimporto, vos écrivê, meternam, entrei a um contacto, avec nous, mais c'est que je vous conseille, ne desistir pas, il y a une solution, même si vous avez déjà, demander, de l'aide, même si vous avez déjà, chercher, la solution a ce problème, vous n'avez pas encore obtenir, nous allons vous aider, pétetre, votre religion, nous sommes là, pour vous aider, preparez déjà, votre verdure, car d'ici, quelques minutes, nous allons revenir avec notre mission, Foi en Action. Car impossible, pour résoudre les situations les plus difficiles, faites appel à celui pour qui rien n'est impossible, pour vous qui faites face à des blocages, ou une situation d'injustice, chaque samedi, à 8h et à 15h. Pour plus d'informations, appelez-nous au 05 90 28 33 83, ou visitez notre page Facebook, Centre d'accueil universel d'hommes. Car impossible, chaque samedi, au Centre d'accueil universel des Abîmes. Voila, cher ami, nous sommes de retour, avec notre émission, Foi en Action. Cette émission, elle est offerte par le Centre d'accueil universel, nous sommes situés ici, au Cis-Mône-Vergan, 97 000, Centre d'accueil universel des Abîmes. Et nous allons prier, afin que vous recevez, cette victoire, que Dieu a préparé pour vous. Peut-être que vous nous accompagnez, un certain instant, vous êtes à l'hôpital, dans une clinique de récupération, vous êtes à la maison, ou peut-être dans une prison. Sachez-vous, que aujourd'hui même, Dieu, il va agir dans votre vie, même si vous avez des problèmes, même si vous êtes en train de traverser des déserts, des problèmes, il y a une solution. Alors fait, notre prière, prennez votre verre, prennez votre bouteille d'eau, et vous êtes fermé, vous êtes. Seigneur notre Dieu, et Seigneur notre Père. aujourd'hui, spécialement, à travers, de cette mission, foi en action. Nous determinons, que tous nos amis, que nous accompagnent, à travers, de cette mission, nous determinons, oh Dieu, que tu as puissances, que ton pouvoir, visiteras, à chaque personne, que sont, ton de prière, avec nous. Il y a des personnes, qui souffrent, il y a des personnes, qui pleurent, il y a des personnes, oh Dieu, que elles ont déjà essayé, tout type, de traitement. Cette personne, elle a cherché, dans les amis, la solution, à ces problèmes. Cette personne, elle a déjà essayé, une fois, deux fois, trois fois, et jusqu'à présent, elle n'a pas encore, obtenir, ce qu'il fallait. Mais, à travers, de la foi, nous unissons, notre foi, car il est écrit, que tout est possible, à celui qui croire. Et nous determinons, oh Dieu, que cette personne, elle, consacre, avec moi. Que cette personne, soit béni, à travers, la puissance, de ton pouvoir. Peut-être, il y a des personnes, qui pleurent, à cause, de l'infermité. Cette nuit, cette personne, elle n'a pas dormi, elle passe, la nuit, un véi, à cause, d'une angoisse, d'une depression, d'une amertine. Mais, à travers, de la foi, mon Dieu, nous determinons, que cette personne, à partir du moment, que elle a borrache, de cetô, que elle soit lavé, que elle soit purifiée, et que le miracle, vencée, pour aujourd'hui, dans sa vie. Avec la foi, nous utilisons, cetô, le symbole, de la purification, et nous determinons, que cetô soit béni, au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit. Amém. Cher ami, ouvrez cette bouteille d'eau, prenez votre verre d'eau, et où vous êtes, vivez avec la foi. Amém. Là où vous êtes, recevez la force de Dieu, en cet instant. Soyez sûrs et certains, qu'à travers de cette eau, Dieu, il va vous fortifier. Si vous êtes, un traitement médical, si vous avez, votre médicament, vous pouvez boire avec cetô, et nous avons la certitude, que le pouvoir de Dieu, il va se manifester, dans votre vie. Si vous avez, un enfant qui est malade, vous pouvez le faire cetô, vous pouvez utiliser cetô, avec la foi. Et nous avons la certitude, que Dieu, il fera de grandes choses, dans votre vie. Et je voulais simplement, vous invitez demain, au Centre d'Aquelles Universel, nous avons cette grande, concentration de foi, et des miracles. Demain, dimanche, 21 octobre, soir, à 7h du matin, ou soir, à 9h30. Nous allons participer, des sept concentrações de foi, et nous allons determiner, que à travers de la foi, vous recevez, la victoire de Dieu. Notre Centre d'Aquelles Universel, ici, en Guadeloupe, nous sommes situés, au Cis, Montevergan, 97.139, les abîmes, vous pouvez venir, il y a des parking, à votre disposition. Vous pouvez venir, vous pouvez amener, vos enfants, il y a, la petite école, que vos enfants, ils pourront être, tandis que vous allez participer, de la prière. et soit, à 7h du matin, ou soit, à 9h30, nous vous invitons, à venir participer, de cette, grande concentração, de foi, et de miracle. Vous allez, amener, une bouteille d'eau, vous pouvez, inviter un ami, vous pouvez, inviter un collègue, vous êtes, quel can, que vous connaissez, quel can, que souffre, vous êtes, quel can, que vous avez, un voisin, qu'il y a des problèmes. Alors, demain, dimanche, le 21 octobre, soit, à 7h du matin, ou soit, à 9h30. Mais venez, spécialement, à 7h du matin. Si vous ne pouvez pas, de tout, venir à 7h, à 9h30, soit là. Car le dimanche, c'est le jour du Seigneur, c'est le principal jour, que nous serons ensemble, en temps de prière. Et nous avons, une équipe de pasteur, des épouses de pasteur, qui vont aussi, vous donner une parole, ne désister pas, ne vous décourager pas, il y a une solution. Je vous remercie, pour votre participation. Notre émission, elle arrive à la fin. Que Dieu vous bénisse, à vous, et à votre famille. Merci, pour votre participation, et à bien tout.